Voltando para a segunda parte do bate-papo aqui com o grande mestre Carlos Zenz Para a parte 2 Vamos lá Pronto Pronto, já voltamos Voltamos Passa muito rápido, né, cara? É, não, eu acho realmente assim Essa como você assim passou voando Que eu não vi o tempo passar, né? Deu uma hora rapidinho Enfim, falando assim, gente, falando da sua ligação com o samba, né? Falamos também do erudito E uma outra vertente de que podemos colocar assim, talvez, uma outra parte da música brasileira Que você tem uma ligação bastante forte e essa tem se fortalecido ainda mais nos últimos anos Essa eu pude acompanhar até um pouco mais de perto Eu confesso que eu acho que eu gosto muito, até porque é uma turma da música brasileira que eu sou muito fã Que é a turma do Clube da Esquina, né? Você já é classe sócio do Clube da Esquina E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa influência da música mineira Certo Que tem essa também É um Também um lado que você bebe muito, né? E tem tido uma ligação muito forte Especial com o Toninho Horta Perfeito Você esteve em Belo Horizonte no início do ano Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua ligação com a música mineira Certo Eu vou aqui colocar uma música chamada Reflexo das Águas Sim Que essa música tem uma história, sabe? Deixa eu só botar aqui Certo, deixei ela aqui no ponto Para quem não sabe, o Abner O Abner, ele é um dos caras assim Que eu vi Nós, eu e o Antônio, vimos ele pequeno E já percebemos que ele tinha um Um potencial muito grande da música, né? E às vezes a gente também, que é professor, a gente tem sorte, né? É os encontros, né? E aí quando eu A gente conheceu então o Abner Aí ele foi crescendo Lá no projeto ele estava Tocava flauta Eu sempre também, como fizeram comigo Me jogava nas fogueiras De tocar Aprendendo na tora, né? Eu estou aqui com a pastilha Valda, viu? Comprei agora Então aí eu A gente viu o Abner E hoje assim o Abner Hoje já é jornalista Também Criou Entrou na música Na escola de música E criou Essa concepção De gosto Mas a minha Primeiro contato assim com os mineiros Primeiro Foi através de Milton Nascimento, né? Acho que todo mundo que conhece a música mineira Começa por ele, né? Não tem como fugir É o pai de todos, né? Mesmo assim E depois você vai Eu tenho vários livros aqui Tem um livro ali Eu tenho até Tem o O Tempo Não Envelhece De Márcio Borges Os sonhos não envelhecem Os sonhos não envelhecem, né? Tá ali Tem ali também o do Toninho Horta Porque eu era muito Assido Da livraria Pote Livro Era assim Só vivia lá, né? Aí tinha o O Acho que o nome Poxa, não vou lembrar o nome dele Ele entra aqui Que ele sempre me apresentava coisa, né? Aí ele me ofereceu esses livros Então, assim Mas eu Quando eu comecei A ter o contato com os mineiros Foi com o pai de GP GP, pra quem não conhece É o que Que faz A Trabalho de mídia De divulgação Do projeto Sereste Loar de Natal Hoje tem Samba no Beco Todas as projeções, né? De filmagens, né? O GP O pai dele Era o Jorge Macedo Que era Guitarrista Conhecido aqui na cidade de Natal Como Jorge Banda, né? E E eu tocava já com ele aqui Na noite Era eu, ele Odaíris A irmã de Teresinha de Jesus, né? Aí foi quando eu vim conhecer O repertório Que eu nem sabia quem era Mas Por exemplo Beijo Partido Do Toninho Horta, né? E todo aquele repertório De Maísa Era lindo demais Isso Aí eu tocava, né? Tocava flauta Era Um Iniciante Na flauta E foi quando Mas aí quando eu fui pra São Paulo Em 87 E aí eu Eu fui Assim Porque ganhei uma bolsa de estudo E morava E eu via muita rádio Eu sempre gostei de rádio, né? Até hoje E eu via muita rádio Bandeirantes Que tinha muitos programas na noite E eu sempre ouvia Aquela música Manuel Daz Então Ou aquela Rua Ruas Seus Ramalhetes 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 Né? Grande da vida Tavinho E depois A minha A minha própria Adolescência Que foi ouvindo Milton, né? Eu tinha Eu sempre fui De ouvir música Então eu tinha Ó, a Carolzinha Já entrou aí Carol Eu acho que é ela, né? Não, é a Isabela É a Isabela É parceira de Carol Ah, assim Da sanfona Não Também É Então Sanfoneira, inclusive O Gumans Também entrou aí Então Eu Quando eu comecei Aí fui assim Aí fui descobrindo Aí eu Quando eu cheguei em São Paulo Eu fui morar em Campinas Primeiro morei com Fiquei Morei com a tia minha Irmã de minha mãe Lá no bairro do Limão Fiquei três meses lá Aí me comunicava Com o Jorge Macedo Que ele estava morando Em Campinas São Paulo Aí eu Disse Rapaz, eu estou em São Paulo Ele disse Ah, Carninho Venha pra cá, cara Aí quando eu cheguei Em Campinas A gente formou um quarteto Chamava Era um quarteto interessante Que era um Chamava Terça Maior Que era eu Jorge Macedo O André Figueiredo Que é violinista Aquele Que é aqui De João Pessoa E um mineiro De Ouro Preto Que era um Perkinson Chamado Castora E a gente só tocava Esse repertório Então a gente só tocava Era Egberto Desmonte Toninho Horta Vagnetiz Eu lembro Que a gente tocava Cafézal Sem fim Cafézal Sem fim Que era uma música do Acho que era Cafézal Que era do Vagnetiz E outras coisas Então eu passei a conhecer As músicas do Toninho Horta Mas eu lembro Que quando eu saí Para você ter ideia Quando eu saí daqui de Natal Uma música que me marcou muito Eu gostava muito Do Milton Sempre gostei Do Milton E uma música que eu É No sertão Da minha terra Fazendo eu camarada Que o chão se deu Fez a obrigação Com força Parece até Que tudo aquilo ali ia ser Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho lindo a crescer Eu lembro que Quando eu fui embora Estava ouvindo essa música hoje Foi né Estava ouvindo hoje essa música Morro Velho Morro Velho Então eu lembro Uma das poucas letras do Milton O Milton não é letrista Essa é uma das poucas letras Que ele fez na vida É Porque aí Eu Eu Quando eu fui embora Tinha duas músicas assim Que eu lembro Que uma foi essa Filho do senhor Vai embora Tempo de estudo Que eu fui pra estudar em São Paulo Na cidade grande Parte Tem os olhos tristes Deixando os companheiros Na cidade É Não esqueça Então meus amigos aqui Que tinham um bar Que eu tocava com Ricardo Menezes E Rogério Tavares Que moram na Itália Essa foi uma música Que eu toquei assim De despedida né Aí Trouxe até Sim a mocinha Aí quando eu falo isso Eu lembro de Antônia né Fui buscar ela E outra música Que também me marcou Que também É Porque Elis Elis Regina também Ela Ela participou muito Fortemente Desse grupo Do Clube da Esquina né Porque ela Ela Foi a cantora Que mais gravou Milton né Tanto o pessoal Ficava até com ciúme né Que Tem umas histórias Do Gilberto Gil Que estava Numa festa Que Estava Chico Buarque Gilberto Gil Elis Regina E aí Elis Ela estava Sendo a cantora Do momento E todo mundo Queria mostrar A música pra ela Aí nesse dia Gil levou um bocado né Mas A noite era de Milton Aí Milton Mostrou um bocado De música Pra ela E ele Cansou de mostrar É que ela Pedia mais né Que ela gravou Essa gravou É Vera Cruz Canção do Sal Canção do Sal Eu acho lindo Então essas músicas Marcaram a mim Esse repertório Do Milton E uma das músicas Que não era do Milton Mas que lembrava Era aquela Eu lembro Saindo aqui Da rodoviária De ônibus Pra São Paulo Eu chorando né Mamãe veio Minha irmã Foi se despedir de mim Então assim A minha relação Foi graças ao Milton E eu Assim Eu tenho muitas coisas Eu me inspirei Me inspirei muito No Milton né Por exemplo Até nessa tradição dele Eu fiz muita música Por exemplo Quando eu fiz a trilha Do Alto de Natal De 2007 Eu ficava ouvindo Mil do Nascimento Aquelas coisas assim Oh Deus salve o oratório Oh Deus salve o oratório Onde Deus fez a oração Que aí É a nossa Aí a gente faz esse paralelo Com a nossa tradição Dos reis Que lá em Minas Gerais Se chama A festa do divino Dos reisados Ou das congadas né Mas aqui nós temos O boi de reis Então Eu sempre vi uma relação E quando eu fui fazer Eu fiz essa música assim Chega e chega Minha gente Chega e chega Minha gente Hoje é um grande Então eu aprendi Ter essa relação Tanto que a minha relação Com o Toninho Horta Ele falou isso pra mim O que me aproximou Muito dele Foi eu ter Esse contato Com as tradições Do meu lugar Que essas tradições Que pra gente É a base né Isso Porque Por mais que o cara Descubra as harmonias Os solos De jazz Mas ele tem um pé Na raiz Porque se você for ver O jazz É uma música De tradição também Que vieram dos negros Dos negros espirituais Daqueles blues Lá atrás Então eu acho Que a gente carrega isso Então aí Eu sempre Eu me sinto muito Feliz por isso Porque Eu sempre estou Com meus pés Nessa raiz Seja na raiz Do Da música De tradição Do sincretismo Religioso Ou Também da raiz Do samba Do samba de roda Do machiste Né Ou do Dos repentistas Então essa música Minha Ela passa por aí E eu vi isso Muito no Milton Muito mesmo Quando ele É Inteligentemente Que é interessante Né Que os paradoxos E o Milton Não é mineiro Ele é carioca Mas ele Ele tem sempre Que voltar lá Acho que a mãe dele Era mineira Né Mas ele nasceu E ele E ele foi criado Em Minas Mesmo Né Basicamente Ela fez nascer Em Rio de Janeiro Então é isso Então eu Eu fiz muita música E continuo fazendo Né Com esse estilo Assim Desse Sincletismo Buscando sempre Na raiz Eu Eu me sinto muito feliz Mesmo E tem essa variedade E surpreende Tanto que Eu não Quando eu estou Das vezes que eu viajei Para Outros países Né Como a França Itália Quando eu estava No meio da roda Do pessoal O pessoal Já encostava em mim Eles Sentiam a pressão Que eu Mesmo não entendendo Do jazz Mas eu Eu caminhava muito bem Porque Principalmente Por causa do nordeste Né O nordeste É muito forte Porque ele Essas escalas Nordestinas De mixolídio Ela abre caminhos Essa tensão Na Na sétima Né Aí Não tem um problema Eu não sou um virtuoso Mas eu me dou bem Olha quem chegou aí Foi De slide Né Minha parceira Ela está comprando Desde a Da outra live Olha só Abner Então aí Essa coisa Do também Mineira Me gerou Essa música Quer ver Que eu me inspirei Foi Reflexo das Águas Que essa música Eu fiz Eu lembro uma vez Que eu estava De tanto ouvir Manuel Daz Ou Rua Ramalete Eu ficava Altas horas Não conseguia dormir Ficava ouvindo A Rádio Bandeirantes Né Inclusive Até fui lá Uma vez Na Rádio Bandeirantes Né Naquele mesmo ano Que Tom Jobim morreu Que foi Noventa Acho que Noventa Noventa e dois Acho que foi Esqueci Eu estava lá E o cara me pediu Para me fazer uma homenagem Eu tinha essa fita Eu tocando Garota de Ipanema Assim Num programa da noite Na Bandeirantes Aí eu dei essa fita Para Herminho Belo de Carvalho Até Porque eu achei Que eu tivesse Uma cópia Aí eu me ferrei Né Foi Ficou Mas aí eu fiz Essa música Que era assim Quer ver Eu vou botar aqui Eu vou tentar acompanhar Reflexo das Águas Eu fiz essa música Ouvindo Lá no Sesc Pompéia Eu fui assistir Um show De Mauro Senise Grande saco-sacos Sonfonista Que Sempre tocou Com o Egberto Desmonte E Gil Spiranzetta Né Aí Eu estava sentado Lá no Sesc Pompéia E tem lá Uma É um Tipo assim Uma água Assim Na frente Um espelho D'água E eu fiz Essa música Vamos lá Reflexo das Águas Vamos lá Tchau 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 Amém. 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 Música assim que me lembrava muito As montanhas Isso que os mineiros falam muito Então Eu fui Eu tive três vezes Em Belo Horizonte Foi um momento incrível Para mim O projeto Pixinguinha E foi uma emoção muito grande Porque Eu Fiquei assim Nesse dia que eu fui fazer o show Foi com Lidy Tamaracá Primeiro eu fiz um show Lá com O Moacir Luiz Aí encontrei Moacir muito articulado Aí foi lá aquele O compositor Mineiro Sérgio Santos Que é parceiro De João Bosque E aí encontrei no dia Cara Quando a gente saiu Tinha acontecido um show Naquela noite Que era Parece que os 30 anos Do Clube da Esquina Aí quando eu Fomos Fomos num bar lá Chamado Bar do Lucas Que ficava Fica no centro No centro de Belo Horizonte Perto ali Da Belas Artes Lá Naquele Espaço cultural Que tem Belas Artes Rapaz aí Quando eu vi Foi Toninho Horta Vagnetizo O Aquele Um cara do baixo Também Que era Mascareiro O 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 Cara Só a Nata Aí eu falei Com o Toninho Rapto A Ficha técnica Completa Foi 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 incrível Mas eu Hoje mesmo Eu mandei uma mensagem Em janeiro Eu gravei Uma música Que O Darcio Galvão Fez uma letra Né Em cima Da obra De Guimarães Rosa E aí Eu Tá Tá terminando agora Né E eu participei Dessa música Né Gravei lá Em Belo Horizonte E E aí Foi fantástico Porque Minas Belo Horizonte Minas Gerais É uma coisa Incrível A Giz A Giz Acho que é Giz Lime Né Sim Ela até Dizia Pra Você colocar Uma letra Nessa música Você Tem o objetivo De colocar Ah Sim É Eu acho que Ela é quem vai botar Eu tenho Eu tenho Um Eu tenho É Ou se não Quem sabe Eu adapto Né É Porque essa música É muito linda É muito linda Inclusive Você viu que A minha influência Assim mineira É tão forte Eu não toco Porque os acordes Que eles fazem O cara tem que estudar Mesmo As escalas Harmônicas Do Clube da Esquina O Clube da Esquina Não aliviou Pra ninguém Os caras Estavam realmente Decididos A complicar É isso Dele Tem uma entrevista Legal com o Lou Borges Que recentemente Há uns anos atrás Uns 4, 5 anos 3, 4 anos atrás Ele finalmente Tocou Disco do Tênis Em show Fez um show Tem um maestro Lá Em Minas Que é especialista Em reproduzir discos Ao vivo Com os arranjos originais E propôs a Lou Borges A ideia Lou Depois Teve uma mini turnê E tal E aí Lou contou Que assim Lou ele é um músico Albo didata Então ele Experimentava os acordes E a banda Que ia acompanhar Era uma galera Formada Assim e tal Na academia Quando chegou No primeiro ensaio A galera Chegou pra Lou Lou mas aquele acordo Que você fez Era um não sei o que Lou invertido Aí Lou disse Olha eu posso fazer O acorde E você diz o que é Mas eu não sei Dizer que acorde é Eu sei fazer Aqui você vê E tal Porque realmente Foi uma Uma coisa Muito experimental Em termos de sonoridade Mas que tipo É Revolucionou Em termos harmônicos Com certeza E eu assim Eu acho até Que Eu fico ouvindo As coisas Eu sou muito fã De Lou Boge Sabe Ele é Como se fosse O coração Eu não sei dizer A palavra Assim Mas é Como se fosse O coração Ele é Alma e coração Milton Nascimento E Lou Boge Porque É E é incrível Cara Como Aí você vai descobrindo Né E eu adoro Eu até estava Sabe Nesse processo Que eu estou estudando Aqui O sax É É É que a música Eu acho Cara Que Que o Toninho Horta É como se fosse Um 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 Tom Jubim O Tom Jubim Das montanhas Certo? Tanto é Que ele Ele fez Ele fez uma música Para o Ton Né E tem Naquele Songbook dele Né Porque assim É um cara Que É o rei da harmonia E tanto é Né Que essa geração Aí Eles eram autodidatas Mesmo Né Que era Antigamente Não tinha escola Não Era todo mundo Na tora Mesmo E era gênio Mesmo Assim Você pegava Dominguinhos Os caras Assim Tocavam Para cacete Né E Então Essa geração Aí De Toninho Horta Os caras Vieram Porque A genialidade Foi que levou A eles serem Grandes O próprio Milton Também Sabe E por isso Que fazem Músicas Assim Que era Como eles Mesmo dizem São músicas Como o próprio Filho de Lobos Dizia É músicas Estranhas De lugares Distantes Isso Né A maior definição Que tem Para as músicas De Lobos Ainda mais Ele com o Márcio Borges Colocando aquelas Letras Não é E também O Clube da Estão Também teve Assim Três grandes Letristas O Márcio Borges Fernando Brante E o Ronaldo São Três figuras Assim Que A poética Do clube O Clube da Estão Eles se destacam Pela harmonia E pela poética A poética Do Clube da Estão É uma coisa Muito Fantástica Eu descobri Lá agora Em Belo Horizonte Que aí eu andei Com mais tempo E andei pouco Eu tenho um amigo Meu que já estava lá Que é o Quitanilha Ele Ele extrapolou Eu acho que ele Ele arrasaram Mesmo assim Comendo muito Torresmo E Era fígado Com Um giló Lá no mercado Lá Eles Alapraram Eles mandavam A foto Eu não podia Sair Porque eu estava Com um amigo Meu José Carlos Do bandolim Do cavaquinho E eles Ele e a exposição De idade Eu fiquei ali Mas eu só saí À noite Mas aí Cara Eu pude entender Por que Belo Horizonte Por que Clube da Esquina Porque em toda esquina Tem uma galera Batendo papo Criando Trocando ideias Então assim É por isso A esquina É algo natural Do Pelo menos Porque eu percebi Em Belo Horizonte Mesmo com Com aquelas chuvas Que estava dando Quando a gente Saiu lá A galera Sempre estava na esquina Tomando choco Uma cachaçinha E mandando prato Tem uma história Sobre a esquina Que eu acho Muito legal Que foi o Lou Que contou Que o Clube da Esquina Ele é muito Reverenciado Pela turma do jazz Sim A turma dos Estados Unidos Do jazz Reverenciou O Clube da Esquina Muito Malvador E o grande O grande Pat Matin O guitarrista Já tocou Com todos eles Mais de uma vez E é um fã Declarado E o Lou Conta que o Pet Chegou pro Lou E disse que queria Conhecer o Clube da Esquina Eu lembro E o Lou Aí o Lou Que eu quis explicar A ele Que não existia Clube da Esquina Que o Clube da Esquina Na real É um clube imaginário E só existia Uma esquina Como qualquer outra esquina Só que aí o Pet Ele dá uma resposta Que eu acho fantástica Porque ele diz Abbey Road É uma rua Como qualquer outra Certo E as pessoas Fazem questão De ir aonde Tirar foto Lá na faixa De pedestres Inclusive Então eu disse Eu quero conhecer Também a Esquina Pra mim É a Abbey Road Brasileira Digamos assim É Eu até Eu não fui Mas até o Tony Horta Porque o Tony Horta Ele é uma figura Ele é um extraterrestre Eu só Eu fiquei Ele marcou Pra gravar Essa música Do Daz Se chama Saga O Daz Se inspirou Na saga De Theodorim Do personagem De Guimarães Rosa Theodorim Theodorim E aí Ele marcou Assim De duas horas Que ia passar lá Aí de repente Ele passou Eram cinco horas Certo Eu fiquei lá esperando Aí chegou no carro Aí a gente começou A gravar Eu saí de lá De meia noite Mas aí Altas histórias Tem cada coisa Eu tenho gravado Tá tudo Eu fiz a flauta Aí no outro dia Eu ia viajar Isso eu gravei no sábado Eu ia viajar No domingo De nove e meia da noite Aí eu disse Carlinhos Vamos nos encontrar Porque lá nessa esquina Tem o espaço O bar 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 Eu lembro Eu lembro Que eu estava Na rodoviária E o Toninho Carlinhos Você não vem não Isso Era Ele marcou Eu disse Não dá Toninho Já estou aqui Já estou Voltando Porque eu saí De Belo Horizonte Para Campinas São Paulo Viajei a noite Todinha Cheguei de manhã Então Mas é um lugar Que com certeza Ele chamou Já queria Porque senão Eu ia perder a passagem É só isso A minha ida A Belo Horizonte Eu quase fui Mas acabou Não dando certo Mas é assim O ponto De Belo Horizonte Que eu quero conhecer É a esquina É esse Aquele ambiente Aquele lugar É como eu falei É a Bay Road brasileira Com certeza Eu quero tirar foto Lá na esquina Se possível Sentado com o violão Com certeza Para fazer a pose A pose imaginária Porque é engraçado E é incrível É a esquina de Lobos É porque E assim E tudo se inspira Você sabe que tinha Até a banda imaginária Também É o fã imaginário Que era com Vagnetizo Era o Fredero na guitarra Era Flavio Venturini Que era uma base Ali Que veio do texto Era uma galera Ali Zé Rodrigues Zé Rodrigues Eu estava Vendo aí no No Youtube Um show De Mildo Nascimento Em 1987 No Ibirapuera Tu já viste Cara Botaram recentemente Agora Ao vivo Eu vi umas coisas Que você colocou lá Os 50 anos Você vai ver Cara Antônia Antônia assistiu Ela disse que assistiu Esse show Ela estava em São Paulo Você veja só Eu adoro datas Eu era pra ser historiador mesmo Porque eu cheguei em São Paulo Em 1987 E imagine O Mildo Estava completando 20 anos De travessia Você vai ver As imagens Ele estava fazendo Esse show No Ibirapuera Foi dois dias Lotado E E E foi gravado Em fita UHS UHS Aquelas fitas De De vídeo Sim Então Eu estava vendo A galera Era O Robertinho Silva Jovem Certo E o filho dele também Que é percussionista Sim E quem estava na guitarra Era aquele Eu até estava achando Que era Chagas daqui Mas era o DP Eitor DP Que tocou muito com Ivan Lins E quem estava no teclado Era Túlio Mourão E E E o outro era O Rick Pantocha Sim Que era Ele fez parte também Da cama de gato Um Arthur Maia E tinha Arthur Maia também Em contrabaixo Meu amigo Cara Que galera aquela Então assim A gente fica feliz Porque Apesar dos tempos Que a gente está vivendo Mas a gente Enquanto a gente tiver Força E Energia A gente vai fazendo Porque tem que fazer Senão a gente vai morrer O que que acontece A gente Nessas dores Que a gente De perdas Que a gente está tendo A gente vai se retraindo Tem cara Que não está conseguindo Respirar Eu não Eu já nasci Pelo avesso Eu já nasci Pelo avesso Pra você ter ideia Minha mãe Que era empregada Doméstica Ela Ela Todo mundo Queria me criar Então ela me deu Pra uma senhora Certo Era dona Laura Ela Ela não podia Estava passando Dificuldades Trabalhando Empregada Doméstica E Teve mais um filho E ela Vem e me disse Laura Cria meu filho E essa Laura Ela era de Santos São Paulo E eu ia morar Em Santos Aí mamãe Me deu assim Como se fosse Hoje Aí foi dormir Aí Se arrependeu Começou a chorar Aí fui no outro dia Falar com Dona Laura Laura Eu não vou dar mais Esse menino pra tu não Aí Laura disse assim É isso Maria Cria teu filho Do jeito que tu pode Que vai dar certo Então a gente É isso É a história de nós Pra sempre se reinventar Num tempo como esse Porque tem muitos músicos Aí que são Eu Eu nem me acho Assim um grande Eu sou Eu sou um asturcioso Eu sou um Boniçoso Um Um quieto Que Que achei a música Pra mim Ser a arte De eu viver Mas por exemplo Eu conheço muito músico Que são Geniais Você pega um Pedro Paulo Toca muito bem Violão Toca muito bem Baixo Toca muito bem Teclado E as vezes O que é que falta Ela pega um apito É Então assim Eu sou um Eu faço questão De dizer pras pessoas Que eu não Não Eu não sou isso não Agora é claro Que eu Eu estudei a flauta transversal E aí eu toco mesmo Aí eu me defendo Me defendo Pronto Então é isso Olha Só mandar um abração Pra Jamile aí Que mandou um abraço Um beijo pra gente Grande Jamile Mendonça Se a gente for prolongar aqui É Acho que a galera Galera aqui Viu que Eu mal pergunto Eu jogo Eu acho que eu fiz Três perguntas Nessa empresa todinha Cada uma é meia hora De resposta Porque Eu não sou muito De cortar E aqui a gente Tem liberdade Tem gente que eu não gosto De limitar não Mas também Pra não ficar tão longa Assim Eu Eu sei que tem muitos Assuntos que a gente Poderia conversar A gente pode até Marcar uma Depois uma outra Porque É muito assunto E com a gente A gente pode caminhar Fora daquela entrevista Óbvia Outros Outros assuntos Então assim Eu acho que a gente Caminha pra um Um final Aqui Nesse momento Mas nada impede Que em breve A gente esteja Novamente Fazendo mais um papo Porque Histórias não faltam É verdade Então assim Já de antemão Agradecer Por Bater esse papo Aqui De me dar mais uma aula Entre tantas outras Que eu já tive Ao longo desses 16 anos E acompanhando Sem sair do seu pé Eu realmente Primeiro adoro a história E adoro esse contato Com as pessoas E guardo muito Na memória Então agora Então assim Eu que agradeço Cara Porque Eu de fato Assim Eu tenho Eu tenho achado Muito interessante Esse momento Vindo sendo difícil Pra todos Mas eu Estou achando Tirando Porque Eu acho Assim O que estão Já percebendo Depois Dessa pandemia Aí Desse tempo É que O mundo Mudou tudo Agora Deu uma Uma reviravolta Assim Cruel Assim E Nós também Como artista Também Que eu acho legal Assim Que colocou Todo mundo No mesmo No mesmo Barco No mesmo Quadrado E cada um Tem que se reinventar É onde a gente A coisa Dessa Imagem Mostra Muito Então Mostra as coisas Muito legais E mostra coisas Péssimas De ver Então E eu queria Assim Finalizar Primeiro Agradecer a você Ficar muito feliz Que eu Fico acompanhando Como diz Não dá pra acompanhar Todas as lives Mas Mas Eu Eu queria Tentar Tocar aqui Uma homenagem Ao Walter Blank Que era uma música Que eu tocava muito Lá na universidade Lá na Unesco Sim Caia A tarde Feito um viaduto Um beba do trajango Me lembrou Carritos A lua Da qual a dona do poder Perdeia cada estrela fria Perdeia cada estrela fria Perdeia cada aluguel E nuvens E nuvens Lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Quis o fogo Quis o fogo Logo O berbado com chaveu coco Fazia referências mil Fazia referências mil Com tanta gente Com tanta gente que partiu Um caro De foguete Chora A nossa Pátria Mãe gentil Choram Marias e Clarices O som do Brasil Mas sei Que uma dor assim Pungente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Na corta Na corta A palma De sombrinha Em cada passo Dessa linha Pode ser machuca Azar A esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Tem que continuar Meu Brasil E viva Viva Moraes Moreira, né? Chora nossa pátria Mãe Gentil, né? Moraes Moreira, João Gilberto Bete Carvalho Riachão, agora Aldir Blanc Então, querido, um abraço Uma canção Que poderia ter sido escrita Hoje É Uma música de um passado muito recente De um presente muito forte Então Que o show continue Seja aqui Seja virtualmente Pessoalmente E em breve Quando nós pudermos nos reencontrar Mas que a memória De essas grandes figuras Que tanto contribuíram Para a nossa música Permaneça viva Através da gente E é isso Tamo junto Tamo junto Então essa foi a Essa homenagem Obrigado a você E tamo junto aí Firme e forte Falou, Ávila Obrigadão a todos Lembrando que essa live Ela fica 24 horas no ar Mas vai estar no YouTube Amanhã de manhã Vai estar por lá As duas partes E amanhã Às cinco da tarde Eu estou com O ator Poeta Rodrigo Bico Beleza? Então Boa noite a todos Até amanhã Valeu Valeu Muito obrigado Valeu Obrigado